Então, eu vou te ensinar a dar nó numa gravata. É bem simples, você vai pegar essa parte menor, vai passar por cima a parte maior, aí vai laçar, aí vai passar por dentro aqui assim, fez um nozinho. Aí você vai trazer essa parte que ficou maior por cima de novo, vai passar por trás e vai passar por aqui. Aí você ajusta, eu não tenho espelho aqui, eu tô fazendo sem ver. Depois eu olho se ficou bom, mas aí você dá uma ajustada aqui, se tiver ruim, se tiver passando, você passa por dentro a parte menor e tem que ficar na altura do cinto. Ficou na altura do cinto, tá perfeito.